Módulo 10, dimensionamento de secções T à flexão simples. Pretende-se que no final deste módulo, os estudantes estejam capazes de proceder ao dimensionamento de secções tipo T, que saibam entender a diferenciação no dimensionamento entre secções retangulares e secções T. O que é que são secções T? Portanto, a existência de secções com forma diversa da retangular permite ao engenheiro otimizar as soluções que propõem para as estruturas. A secção T apresenta-se como uma secção bem adaptada à resistência para momentos que conduzam a compressões no banzo, ou seja, na parte mais larga da secção, tirando partido da eliminação, ou seja, a não colocação do botão nas regiões tracionadas, tornando a secção mais leve, consequentemente, gasta-se menos material, a secção fica mais leve e, consequentemente, os esforços são mais pequenos. Portanto, como se demonstra seguidamente, a secção T não apresenta quaisquer vantagens quando as solicitações conduzem a esforços que vão tracionar o banzo. Portanto, aí, como veremos, ser uma secção retangular ou uma secção T, a diferença entre elas é nula e, portanto, só corresponderá a um acréscimo de custo a adotar a secção T. No entanto, temos que ter consciência que, quando adotamos uma secção T, muitas vezes, e como iremos ver adiante, é porque queremos tirar partido da existência de uma laje e ela está lá e, portanto, podemos aproveitá-la para o efeito do dimensionamento dos momentos que conduzem à compressão no banzo. Há compressão no banzo, peço desculpa. Portanto, importa ter presente nas estruturas de botão armado, as vigas constituem o elemento de suporte das lajes, encontrando-se embebidas nelas. Portanto, nós temos a viga, a viga tem uma pessoa, uma parte dela está, funciona conjuntamente com a laje e, como tal, quando as compressões estão ao nível das lajes, estas podem ser aproveitadas para resistência, transformando as vigas, a secção delas, não como retangular, mas sim como secção T e, consequentemente, aumentando a região capaz de suportar tensões de compressão, já que sabemos que o betão é um material que resiste bem às compressões. Passo agora a mostrar o texto, tal qual como está ipsis verbis no Eurocódigo 2, no que se refere à largura efetiva dos banzos, ou seja, como é que é definida esta largura pelo Eurocódigo para a sua utilização em projeto. E, portanto, isto é definido no parágrafo 5.3.2.1 e diz o Eurocódigo que, nas vigas em T, a largura efetiva do banzo comprimido, ao longo da qual se podem admitir condições de tensão uniforme, depende das dimensões da alma e do banzo, do tipo de ação, do vão e das condições de apoio das armaduras transversais. O que é que é a alma e o banzo? Portanto, a alma é a região fina, digamos assim, vertical da secção. Esta parte da secção não deve ter uma largura inferior a 10 cm. E o banzo é, no fim de contas, a parte do T, onde, para efeitos de momentos positivos, iremos querer concentrar as compressões do betão. Diz o Eurocódigo, no ponto 2 do artigo 5.3.2.1, que a determinação da largura efetiva do banzo vai ser função da distância L0 entre os pontos de momento nulo da distribuição de momentos, a qual poderá obter-se a partir desta figura que é dada no Eurocódigo. Portanto, basicamente, esta figura pretende mostrar as três tipologias de vãos. Um vão de extremidade, que é o primeiro à esquerda, apoiado de continuidade. Um vão interior, continuidade, continuidade. E uma consola. Portanto, no vão de extremidade à esquerda, o L0 é aproximadamente 0.85 do L1. No vão de continuidade, será 0.7 do L2. E na consola, será o vão da consola, mais 0.15 do vão anterior. O diagrama de momentos, obviamente, no caso do apoiado de continuidade, é um momento mais ou menos como este. No caso do vão de continuidade em ambos os lados, será, obviamente, deste tipo. E da consola, tenderá para 0 na extremidade. E, portanto, é com base nestes diagramas, ou seja, os pontos de momento nulo estão aproximadamente nos pontos, às distâncias referidas neste artigo. Finalmente, diz o Eurocódigo que a largura efetiva, o B efetivo do Banzo, para uma viga T ou em L, pode ser considerada e dada por esta expressão, que é o somatório dos Bs efetivos, mais o BW, que é que é isto dos B efetivos. E é a parte da seleção que está à esquerda da alma e a parte que está à direita, função, no fim de contas, dos diferentes vãos em que está inserido, em que a soma destas três parcelas não pode ser inferior, não pode ser superior, desculpem, à largura total, no fim de contas, do vão. Portanto, a largura total do Banzo, este B efetivo, será igual à largura da alma da secção, mais o B efetivo de cada um dos lados, que não poderá ser superior à distância total dos meios-vãos adjacentes. E, portanto, o quanto é que vale cada um do B efetivo? E isso será dado por 0.2 do BI, mais 0,1 do L0 correspondente ao vão que se está a trabalhar e não deve ser considerado superior a 0,2 L0. Ou seja, analisando em termos de pormenor, o BI será a metade da distância entre as faces das almas dos vãos à esquerda ou à direita, portanto, aqui o I funcionará à esquerda e à direita, e o L0 é a distância entre pontos de momento nulo do vão I. Ou seja, mostrando agora estes parâmetros em termos do corte da secção, cá está o B efetivo, é igual à soma do BW, que é a largura do T, da alma do T, mais o B efetivo de cada um dos lados, e este B efetivo, naturalmente, não pode ser superior a B1, a metade do vão, entre duas vigas adjacentes, à esquerda e à direita. E, portanto, aquele B é o máximo que podemos considerar para a secção T, pois, caso contrário, estaríamos a utilizar partes da secção para mais do que um direcionamento, o que não faz qualquer sentido. E, portanto, aqui estão representados os parâmetros e definidos, digamos assim, as balizas da expressão anterior. Para as vigas T, é adotada a seguinte terminologia, portanto, como já disse, a alma é a parte alta do T, que tem como largura aquele BW definido atrás, em cima temos o banzo, que será a parte mais larga do T, definimos como H a altura total da secção, desde a fibra mais comprimida à fibra mais tracionada. Temos como B a largura do banzo, como BW a largura da alma, da web, em inglês, W, e, finalmente, um HF, que é o do flange, do inglês, a largura do banzo, a espessura do banzo. A existência de vigas embebidas na laje permite, assim, ao projetista considerá-las como vigas T, desde que as compressões, obviamente, se situem do lado do banzo. E, portanto, se eu tiver esta secção, conforme aqui a tenho representada, se estiver sujeita a momentos positivos, momentos positivos dão compressões em cima, trações em baixo, poderei tirar aproveitamento disso para o dimensionamento. E, portanto, se as compressões estiverem no banzo, tenho muito maior largura para as absorver e, consequentemente, todo o betão que está abaixo do banzo e fora da alma é uma área de betão que eu elimino do processo e, ao eliminar esta área, estou a poupar material, estou a poupar no peso e, consequentemente, estou a baixar os esforços atuantes sendo benefícios para o projeto. menos material, menos custo, menos material, menos peso, menos peso, menos esforços, menos esforços, menos armadura. É fundamental compreender todos estes passos. é também fundamental compreender que o funcionamento da secção depende, obviamente, do sentido do esforço que está aplicado. A designação de secção T está agarrado, obviamente, à forma da região comprimida. E, portanto, se tivermos uma secção como esta à esquerda, como uma secção T solicitada por um momento positivo, naturalmente, a área comprimida pode estar só no BANZ ou na ALMA, não é? Portanto, a armadura estará em baixo, teremos as compressões em cima, ou só no BANZ ou no BANZ e na ALMA. Mas, portanto, podendo estar na ALMA, cá está, a forma da região comprimida é um T e, portanto, eu posso considerar ou tenho de considerar esta secção como uma secção T, caso a secção esteja sujeita a um momento positivo, a um momento negativo, as compressões estarão em baixo, as trações em cima e, portanto, a compressão estará só na ALMA e essa compressão terá apenas e somente uma forma retangular e, portanto, a secção à direita tem de ser dimensionada como uma secção retangular. Não é a forma da secção, mas sim a forma da região comprimida que é determinante para o processo de dimensionamento das secções. Caso a região comprimida apenas possa apresentar a forma retangular, a secção é dimensionada como secção retangular. Caso a região comprimida possa apresentar uma forma T, é dimensionada como secção em T. Faço aqui só um pormenor ou uma ressalva que muitas vezes é mais fácil dimensionar as secções T como secções retangulares como iremos ver. E isso é verdade quando a linha neutra se encontra, quando a zona comprimida se encontra apenas no banzo, mas, para o fazer, teremos sempre que garantir e demonstrar que tal assim acontece. O projetista tem por isto que atender ao formato da secção, ao sentido do esforço para determinar onde aparecem as tensões de compressão, à forma da região comprimida, se é retangular ou CT e vamos, de seguida, analisar duas secções sujeitas a momentos proletores positivos e negativos e analisar a respectiva tomada de decisões que teremos que fazer quando o seu dimensionamento. Analisemos, então, uma secção em L sujeita a momentos positivos e a momentos negativos. Portanto, esta secção, quando sujeita a um momento positivo em MSD, naturalmente, temos trações em baixo com pressões em cima, a região comprimida, portanto, teremos alguns da linha neutra e a região comprimida acima. Consequentemente, o que sabemos é que isto será equivalente a uma secção retangular com a mesma largura da alma e, portanto, podemos dizer que sujeita a momentos positivos, a secção L é equivalente a uma secção retangular. Se estivermos esta secção sujeita a momentos negativos, naturalmente, as compressões agora estarão em baixo, estando em baixo independentemente da posição da linha neutra, o bolbo de compressões estará, portanto, terá uma forma, irá comprimir o banzo e poderá ou não comprimir parte da alma. Esta secção será, portanto, para todos os efeitos idêntica a uma secção T quando solicitada por um momento negativo e, portanto, sujeita a momentos negativos, esta secção é equivalente a uma secção T. analisando-se agora uma secção U sujeita a momentos positivos. Esta secção sujeita a momentos positivos vai ter as compressões em cima. Compressões em cima significa que alguns estão situados na posição da linha neutra. O que temos são as duas abas do U a serem comprimidas. Naturalmente, esta secção é em tudo equivalente a uma secção retangular com uma largura igual à soma das larguras destas abas do U e, portanto, a secção sujeita a momentos positivos é igual a uma secção retangular tendo o acerto desta largura para 2B. Se a secção U estiver sujeita a momentos negativos, o que acontece é que a zona das compressões estará em baixo e, estando em baixo, então, podendo atingir ou não a alma e, se assim acontecer, esta forma desta secção é idêntica a uma secção B em que a largura da alma obviamente é igual a 2B sendo B as larguras das abas dos U e, portanto, sujeita a momentos negativos, esta secção é igual ou é equivalente a uma secção T. Conclui-se assim que a forma do bobo de compressões é determinante para a análise e dimensionamento da secção podendo conduzir a um tratamento como secção retangular ou T importante por isso compreender o funcionamento das secções previamente ao seu dimensionamento. Bom, passemos agora ao formato do dimensionamento das secções T através de tabelas. Portanto, tal como as secções retangulares foram desenvolvidas tabelas que possibilitam o cálculo deste tipo de secção de uma forma expedita através da relação entre o momento reduzido o miú e a porcentagem mecânica de armadura o ómega sendo escolhidas as tabelas para efeitos do dimensionamento em função dos seguintes parâmetros do tipo de aço da relação entre a largura do banzo e a largura da alma e da relação entre a altura do banzo e a altura útil. As tabelas que poderão encontrar nas folhas da unidade curricular são tabelas deste formato em que está definido qual é o tipo de secção em que é aplicado qual é o aço para a qual ela foi elaborada e qual é a relação entre a largura do banzo e a largura da alma neste caso igual a 4 depois são fornecidos a relação com o miú são fornecidos os valores de ómega e de k da posição da linha neutra para diferentes larguras relações entre a largura da espessura do banzo e a altura útil portanto a relação hf sobre d e temos portanto diferentes colunas e será em função do momento reduzido teremos que ir à coluna respectiva e obter por interpolação qual o valor correspondente do ómega e do k chama a particular atenção a que a largura b utilizada no cálculo do momento reduzido é sempre a largura da fibra mais comprimida da secção e por isso importa estar sempre atento aonde é que estão as compressões no banzo ou na alma e portanto para efeitos do cálculo do momento reduzido a largura b que importa será portanto de uma ou de outra os conceitos relativos à ductilidade da secção na rotura continuam válidos ou seja o k tem de ser inferior sempre a 0,5 e sabemos que para k inferiores a ponto 259 a rotura ocorre com o aço a 10 por mil e para k superiores a 259 a rotura da secção ocorre com o betão com uma extensão igual a menos 3,5 por mil chamo a atenção que é possível ter de interpolar ou de extrapolar entre tabelas portanto função dos dados da secção de que estamos a querer dimensionar e da informação expressa nas tabelas portanto se nos der um valor de b sobre bw entre 4 e 6 vamos supor 5 teremos que portanto calcular os valores para as colunas do b sobre bw igual a 4 fazer o mesmo para as colunas de b sobre bw igual a 6 e depois proceder à interpolação claro que se nos der um valor superior por exemplo a 8 como só há colunas até 8 teremos que naturalmente extrapolar para fora da tabela continuando a adotar uma regra 3 simples entre os valores da coluna de 6 e da coluna de 8 e assim extrapolar para uma hipotética coluna de 9 isto para determinar quer o ω quer o k naturalmente que se tivermos relações da espessura do banzo face à altura útil também diferentes das tabeladas como por exemplo ponto 12 e nós só temos tabelado para ponto 10 e para ponto 15 teremos igualmente de proceder a interpolações entre as tabelas bom por isso sendo por vezes necessário interpolar quando estamos a utilizar as tabelas t convém parar um bocadinho e analisar comparando as tabelas das secções retangulares com as secções t chamo a atenção para a semelhança de valores para mius baixos ou seja quando o miu é pequeno os valores expressos nas tabelas das secções retangulares são muito semelhantes para não dizer iguais melhor dizendo aos das secções t e porquê que isto acontece isto e portanto aqui está quando se eu for à tabela das secções retangulares temos aqui estes valores do miu baixos portanto entre o ponto 1 e o ponto 10 aproximadamente vemos que são iguais aos valores das secções t seja eles para quaisquer relações do hf sobre d reparem é tudo igual então se é tudo igual porquê que nós temos diferentes forças é logo a pergunta que parece surgir destas tabelas portanto todos os valores são semelhantes porque é que isto acontece portanto quando comparamos para mius elevados as diferenças já são significativas portanto quando eu vou para a região portanto na região dos mius baixos as tabelas são similares nas regiões dos mius mais elevados as tabelas já são completamente diferentes porquê que isto acontece isto acontece precisamente porque quando o momento é pequeno a linha neutra estiver no banzo logo a secção comporta-se como uma secção retangular e logo os valores tinham que ser iguais aos dados das tabelas t são iguais aos da tabela retangular quando a linha neutra está na alma pois naturalmente o comportamento da secção t é diferente da secção retangular e isso traduz na diferença dos valores aqui demonstrados portanto já está quais as razões das diferenças entre as tabelas atrás porque para valores pequenos de miu enquanto a linha neutra se situar no banzo a forma da região comprimida é retangular e é a forma da região comprimida que nos interessa porque os valores das tabelas das secções t coincidem com os da secção retangular sendo indiferente a tabela que se recorde para mius mais elevados a linha neutra passa para a alma pelo que a forma da região comprimida naturalmente passa a ser diferente entre as duas secções sendo os valores tabelados significativamente diferentes e portanto o cálculo como secção retangular passa a estar errado portanto cá está para esta região são valores idênticos mesmo para as diferentes relações da HF sobre D e a razão é a mesma é porque os valores são idênticos porque isto deve-se ao facto de quando os mius são baixinhos temos a linha neutra no banzo mesmo independentemente da espessura desse banzo outro aspecto que eu considero importante a atender portanto cá está se a linha neutra está no banzo é indiferente o cálculo como secção T ou como secção retangular dá o mesmo resultado portanto cálculo indiferenciado com recurso a tabelas de secção T ou como secção retangular quando a alma quando a linha neutra está na alma são diferentes os cálculos e portanto aquilo que se aconselha é quando estiverem que dimensionar uma secção T e porque é simples o dimensionamento como secção retangular e até para as quais temos fórmulas que nos traduzem diretamente a relação entre o miu e o ómega aquilo que eu aconselho é procedam ao dimensionamento como secção retangular quando acabam imediatamente de calcular o K posição da linha neutra então verifiquem se o K está no banso ou na alma se estiver no banso podem continuar o cálculo que é indiferente se estiver na alma e têm de parar não vale a pena continuar a considerar a secção como retangular e então vão para o miu que obtiveram recorrer às tabelas da secção T e proceder ao dimensionamento em conformidade não existindo fórmulas simplificadas que forneçam a relação de miu e o ómega para as secções T portanto o procedimento de dimensionamento consiste como eu acabei de dizer em primeiro calculamos o valor do momento reduzido depois avaliamos o K como se se tratasse de uma secção retangular com o valor K verificamos se a posição da linha neutra está na espessura do banzo ou não se se encontrar na espessura do banzo então a secção pode ser considerada como retangular e adotada à forma que permite obter o ómega em função de um miu caso contrário então vamos mergulhar diretamente nas tabelas T pergunto agora deixo aqui este pequeno desafio que é e se a forma da secção for este é digamos assim deitado como é que se procede ao dimensionamento à flexão simples deste tipo de secção bom se ela estiver sujeita a momentos positivos naturalmente a linha neutra estará a algures a região comprimida estará da parte de cima e portanto a armadura em baixo como a armadura como a zona a região comprimida é igual à soma daquelas regiões comprimidas esta secção seria equivalente a uma secção com retangular com uma largura igual à soma das larguras daquelas parcelas cortadas e portanto será 15 mais 15 mais 10 o que dá 40 como eu aqui representei portanto esta secção deve ser dimensionada como secção retangular se ela estiver sujeita a momentos negativos se estiver sujeita a momentos negativos pois a linha neutra pode estar no banso ou na alma admitindo que ela está na alma claro que a forma da região comprimida é uma forma esquisita mas que eu posso compactar na horizontal e portanto posso afirmar que para todos os efeitos de dimensionamento esta é uma secção T em que a largura da alma não é igual à soma das larguras das três parcelas das aulas se o efe estiver digamos assim noutra posição agora aqui representada digamos assim um e em pé cá está se esta secção estiver sujeita a momento positivo admitindo que a linha neutra estará ligeiramente acima da peça digamos assim central já que se não a peça perderia de utilidade então cá está a região comprimida tem a forma de um L ou seja de uma secção T para todos os efeitos e portanto o dimensionamento desta secção pode ser feito como secção T se a secção estiver sujeita a momentos negativos o raciocínio é rigorosamente idêntico ao anterior a zona comprimida agora está em baixo mas a forma continua a ser equivalente a de uma secção em T e portanto esta secção tanto para momentos positivos como para momentos negativos teria que ser dimensionada como uma secção T outra secção outro desafio cá está portanto se esta secção tem este formato quando sujeita a momentos positivos a linha neutra pode estar só na parte lá mais em cima mas admitir no caso mais genérico pode estar ligeiramente abaixo daquela espessura de ponto 15 e portanto admitindo que está ligeiramente abaixo ela será para todos os efeitos uma secção T obviamente com as dimensões dadas aqui largura do banso de 50 espessura do banso de ponto 15 largura da alma de ponto 35 e esta secção é uma secção T se estivermos a analisar a secção para momentos negativos então para todos os efeitos vamos proceder da mesma maneira e cá está esta secção também é tal como é anterior dimensionada quer para momentos positivos quer para momentos negativos como uma secção T sendo dada a geometria apresentada portanto neste módulo procedeu-se à análise da importância da forma da região comprimida na tomada de decisão do dimensionamento como secções retangulares ou secções em T e este é um módulo que eu considero que importa investir em compreender e em dominar o que aqui foi tratado foi ainda abordado o dimensionamento portanto de secções T com recurso de tabelas sendo relevada a igualdade entre os valores expressos das tabelas das secções retangulares enquanto a linha neutra se encontra no bando de secções retangulares de secções retangulares de secções retangulares Obrigado.